Quero cumprimentar todos os colegas presentes, deputado Teodorico, que preside essa sessão, e dizer que eu fico muito feliz, nessa manhã, de termos conseguido de uma discussão que se arrasta há muitos anos, porque desde 2002 a gente vem discutindo essa questão da regularização do Campinho do Moscoso, onde culminou na lei que hoje está sendo revogada, que é a lei 10.340, porque a lei, conforme ela foi feita, ela não contemplava essa regularização ao conferir ao IDAF uma regularização que não cabia ao órgão, que não pode fazer, porque, neste caso, teria que ser uma autarquia a regularizar esse bem patrimonial, e no caso da lei anterior a isso, que precisa ficar claro, porque que essa lei, que foi exaustivamente discutida no mandato anterior, aqui nessa casa, onde todos os deputados foram demandados, deputado Amaro, sobre essa questão do Campinho do Moscoso, essa lei, ela existe, não é à toa, ela foi, inclusive, ela foi votada na gestão anterior, só que ela, da forma que ela foi feita, elaborada, ela não contemplou a necessidade, porque nos estudos que foram feitos, tratou-se a matéria como se fosse terra devoluta, e o Campinho do Moscoso não é terra devoluta, é bem patrimonial do governo do Espírito Santo, em decorrência de, em 1911, a República ter conferido ao Estado esta propriedade, acabando por se tornar um bem patrimonial, o que não cabe o tratamento de terra devoluta. Por essa razão, é que hoje nós estamos aqui discutindo o projeto de lei do governo do Estado, de número 455, e revogando a lei anterior, para dar o tratamento adequado e realmente finalizar essa novela do Campinho do Moscoso, podendo a população que reside ali naquela região, os moradores que residem no polígono do Moscoso, como é chamado esse espaço, poder, de fato, ter o seu imóvel regularizado. E eu estive lendo a minuta e fiquei muito feliz, porque ela é simples, ela é prática e ela resolve. Ela resolve através do Idube, que é o órgão responsável e que cabe à regularização desse bem patrimonial. Ela é prática, porque não precisa uma avaliação e um avaliador individual, a fração ideal própria da compra, da aquisição daquele imóvel, ela é capaz de resolver o problema. Se um apartamento tem determinada fração ideal, é nela que vai caber essa regularização, essa avaliação. Então, ela é simples dessa maneira. E ainda por cima, ela contempla ainda ao dizer que será uma VRTE por metro quadrado, que hoje significa R$ 2,18. Cabendo ali naquela região os imóveis existentes, apartamentos, casas, elas estão nessa faixa de ter que pagar R$ 200 por essa regularização, um valor simbólico, porque esse bem é dessas pessoas há muitos anos, só que elas não podem fazer a transferência, elas não pagam em PTU, elas não têm como regularizar, elas não têm como passar para frente o seu imóvel, porque ela não tem a certidão que agora vai ser resolvida com essa lei, com o advento dessa lei. E aí acaba que a maioria vai estar inserida nesses 30 salários mínimos, que é abaixo dos 30 salários mínimos, nem precisa ter custo cartorial, é só acima de 30 salários mínimos que é necessária a escritura pública, e aí vai ter o custo cartorial para regularização. Então, eu quero aqui parabenizar a atitude do governador, a iniciativa de todos os deputados, que desde a legislatura passada vem trabalhando essa matéria, do deputado Amaro, que retomou com ela, nós já tínhamos discutido desde o início do ano com o chefe da Casa Civil, Paulo Roberto, essa questão, já tínhamos detectado esse equívoco, porque fomos demandados pelos moradores do Campinho do Moscoso, deputado Edson, havíamos sido demandados de que, ao procurarem o cartório e ao procurarem o IDAF, eles não estavam conseguindo resolver o problema com a lei que estava em vigor, que é novíssima, que é do ano passado, que é da gestão passada, final do ano passado, não estavam conseguindo regularizar, porque a lei estava errada, a lei se baseou em dados incorretos, tratando uma região de terra devoluta, o que não era, porque não é terra devoluta, é bem patrimonial do Estado, ou seja, felizmente, diante dessa provocação, e quero aqui deixar claro, que eu detectei o problema junto ao IDAF e procurei, logo no início do ano, o ex-deputado Paulo Roberto, que hoje é chefe da Casa Civil, para levar essa situação em decorrência das pessoas não estarem conseguindo regularizar, e aí houve também a intermediação do deputado Amaro, felizmente, nós conseguimos fazer com que o governo trouxesse esse projeto de lei para essa Casa, que hoje, eu não tenho dúvida, será votado pela unanimidade dos deputados, e a novela da regularização dos imóveis, do Campinho do Moscoso, do Polígono do Moscoso, ela se encerra com essa legislação, que de fato atende, simples, prática, mais resolutiva e que vai dar direito a quem tem direito e que vai conferir o título de propriedade de escritura pública que tem que ser regularizada em 180 dias sob pena de caducidade, então tem que, aqui eu quero chamar a atenção para aqueles que têm imóvel no Campinho do Moscoso e que nos ouvem de que é necessário que em 180 dias isso seja regularizado no cartório para que de fato possam ter a posse definitiva, a escritura definitiva dos seus imóveis. E fica encerrado essa novela, deputado Rodrigo, que se arrasta há anos e que atordoa as pessoas que ali residem, eu tenho colegas, inclusive, ferroviários que já me procuraram e que não conseguem negociar o seu imóvel porque eles não têm a escritura pública desse imóvel. Então, fica resolvida essa demanda, felizmente, parabéns a todos que lutaram para que essa questão, para que fosse feita justiça para quem mora ali no Campinho do Moscoso. Parabéns a todos e eu não tenho dúvida, essa matéria vai ser votada por unanimidade e tem a nossa contemporização, o nosso carinho e o nosso apoiamento de hoje e desde sempre.